Comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Submetido a um descalabro, o risco de perda de validade de 6,86 milhões de testes para o diagnóstico do coronavírus, Jair Bolsonaro culpou governadores e prefeitos. Todo o material foi enviado para estados e municípios. Se algum estado ou município não utilizou, deve apresentar os seus motivos, disse o presidente nas redes sociais. Bolsonaro tenta negar o que o próprio Ministério da Saúde já admitiu. Os testes não foram enviados à rede hospitalar pública. Em plena fase de recrudescimento da pandemia, estão guardados no armazém do governo federal, no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, quase 7 milhões de testes do tipo PCR, o mais eficaz. É mais do que os 5 milhões de testes já aplicados no SUS desde o início da pandemia. O prazo de validade desses testes encalhados expira entre dezembro e janeiro. O material custou 290 milhões de reais. A chance de virar lixo é real. O governo está diante de algo muito parecido com um apagão de logística. Ironicamente, a logística é justamente a especialidade do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. O desperdício de testes veio à luz numa notícia do Estadão. Chega num instante em que o país se inquieta com a falta de transparência do governo na elaboração de um plano de distribuição das vacinas que estão por vir. Em vez de tranquilizar a população, Bolsonaro oferece mais razões para preocupação. O presidente ainda não notou, mas cada vez que declara que determinado problema não é seu, sua atitude se transforma no próprio problema. Como sempre, também no caso dos testes, os culpados são os outros, governadores e prefeitos. Bolsonaro só conhece um tipo de autocrítica, a autocrítica a favor. Ele se comporta como se estivesse sempre liberado de todo o exame do mal, principalmente o mais difícil, que é o autoexame. Boa noite.